Você sabia que a nutrição é o grande aliado para conseguir uma vida mais saudável? Então, na série NutriLive, eu, nutricionista oficial Fernanda Selingardi, irei apresentar um pouco da importância em conciliar uma boa alimentação com os treinos. Informações sobre alguns assuntos específicos para te ajudar a ter muito mais conhecimento sobre essa área. E o mais importante, dicas de como alcançar seus objetivos sem sofrimento algum. Fique com a gente até o final desse vídeo e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e deixar nos comentários dúvidas para que eu possa lhe ajudar. Fala, fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma NutriLive e hoje eu vou falar, já dei a chacudinha, né? Sobre Lipedema versus alimentação. Você aí sabe o que é Lipedema? Você, você aqui, sabe o que é Lipedema? Gente, vou explicar tudinho para vocês, mas antes, antes, quem não está aqui inscrito no canal já para agora. Já se inscreve no canal para você ficar ligadinho em tudo que a gente faz, em todos os nossos vídeos. Tem a playlist aí com todas as lives, então, inscreve agora. Mas o que vamos falar hoje? Eu recebo muitas perguntas sobre Lipedema. É uma doença, né? É um assunto bem antigo, porém, agora parece que está muito mais frequente. As pessoas estão se atentando para esse fator. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que é o Lipedema. Então, o Lipedema é uma doença crônica do quê? Do tecido gorduroso, que vai se depositar principalmente na região inferior dos órgãos. Então, pernas, coxas, glúteos. E está associada ao quê? A uma fase, né? A uma crise inflamatória, que é muito significativa. Então, você tem uma dor, um inchaço nesses membros. Possivelmente, ainda estão em fase de muitos estudos, tá? É uma doença genética, mas ainda não foi identificado os genes em si responsáveis por essa doença, né? E o que acontece? Ela é uma patologia ainda muito pouco compreendida. Então, muitas pessoas, profissionais da saúde mesmo, confundiam com obesidade. Porém, é uma doença. Realmente, a alimentação está muito relacionada? Sim, mas são coisas diferentes. Embora não tenha ainda uma cura, mas existe muito tratamento eficaz para ajudar na melhora da qualidade de vida, tudo isso. Daí você fala, mas nutre qual que é a causa? Gente, ainda ela é desconhecida, né? Então, o que acredita-se? Seja genético ou hereditário. E está muito relacionado aos hormônios, por isso que atinge principalmente as mulheres. E qual é o sintoma, nutre? Gente, pode incluir aí um desconforto, um cansaço, hematomas frequentes, né? Edema, que é o que? Um inchaço, dor nas pernas e nas regiões afetadas. Então, você vai ter aí um acúmulo simétrico, né? De gordura nas pernas, nas coxas, nas nádegas. Sensibilidade ao toque, né? Você toca nessa região, ela dói. E aí já fica com o hematoma. Uma sensação, sabe aquela sensação de peso? Uma sensação de peso e dor nas áreas que estão afetadas. Presença de edema, certo? Que não desaparece. Você pode colocar as pernas para cima. Sabe quando você já está com aquele edema, que a mulher já conhece, né? Fica o tempo inteiro de pé, está cansada, salta o alto, chega em casa, coloca as pernas para cima e já reduz o inchaço? Não, não vai reduzir. E aquela mobilidade reduzida, tá? Eu estou vendo aqui que vocês já estão fazendo algumas perguntas, mas aí eu vou provavelmente falar isso aqui no meio, aqui da nossa live, certo? Então, o que que eu preciso? Vamos lá. Qual que é a principal queixa, a principal queixa que as pessoas têm aí do lipedema? Vamos ver aqui. Gente, nossa, estão aqui com uma pergunta falando, ah, exatamente o que eu vou falar, gente. Qual que é a principal, né? Qual que é o principal fator que deixa a pessoa mais infeliz? O que que é a principal causa das pessoas questionarem tanto, quererem tanto? Tratar isso. Gente, com certeza é o desconforto estético. Então, o desconforto estético, ele é a principal mágoa, né? A dor, vamos falar assim, das pessoas que estão com o lipedema. Então, isso é muito importante. Mas, gente, esquece a estética. O importante é você ter saúde e qualidade de vida. Quando você tem saúde e qualidade de vida, tudo fica bom. Então, o que que eu vou falar pra vocês? Primeiro, pra você realmente fechar um diagnóstico que você tem lipedema, porque às vezes você tem todos os sintomas. Nossa, a Nutri falou que eu tenho lipedema. Não. Quem fecha um diagnóstico de lipedema é um médico especialista, certo? Geralmente, quem? O angiologista, um cirurgião vascular. Então, tá na dúvida? Tem alguns desses sintomas? Tô nessas características? Procura um médico. Ele vai fechar o seu diagnóstico. Fechando esse diagnóstico, você vai ter o tratamento. E eu, como Nutri, posso falar o quê? Do tratamento relacionado à nutrição. Então, a sua dieta, a sua alimentação. A alimentação, ela tem um impacto muito significativo na inflamação e no acúmulo de gordura. Então, primeiro eu vou falar o que vocês têm que evitar. Depois, o que vocês devem socar na alimentação. Então, evitar. Gente, alimento rico em açúcar. Então, alimento rico em açúcar, tipo, colocar açúcar no café, esquece. Isso daí tá fora, totalmente fora. Bala, refrigerante. Quer refrigerante? É zero. Lipedema não dá. Sobremesa, açucarada. Sabe aquela com leite condensado, aquela que faz com açúcar? Sorvete, pudim, torta doce, chocolate. Chocolate, não é o 70 que eu tô falando, o 90. Não, é aquele chocolate que a gente chama de chocolate. O açúcar, de chocolate mesmo, não tem nada. Gelatina, açucarada. Doces em compota. Não, Fer, mas é fruta. Não, não. Já virou um doce, né? Em compota. Outro grupo de alimentos, né? Que tá muito relacionado, ainda são cargos. São os carboidratos refinados. Por quê? Eles vão aumentar a resposta inflamatória. Porque tem rápida absorvição. Faz toda a questão do aumento de glicemia. Mexe com a insulina. Mexe com muita coisa e acumula gordura. Quem são eles? Fãs brancos. Massas. O que é massa? Macarrão, lasanha, pizza, pastel. Biscoitos. Bolacha recheada. Cereais matinais, açucarados. Vamos falar nomes de cereais, mas vocês conhecem. Tortinhas de farinha de trigo. Salgados que vai farinha de trigo. Então, sei lá. Esfirra, coxinha, tudo com farinha de trigo. Barra de cereal. Veneno. Cracker, né? Então, aqueles biscoitos de abissal, biscoito de água. Tudo isso. Outro grupo. São dos alimentos. Bem que eu já falei um monte de alimentos aqui muito industrializados acima, né? Mas a gente tá separando. Os alimentos muito industrializados e com gorduras trans. Então, por exemplo. Fast food. Hambúrguer. Batata frita. Batata frita é cheia de gordura trans. Foi frita lá no óleo. Né? Hambúrguer. Não é gourmet. É aquele que só tem carne. E tempera com sal. Então, isso não pode. Nuggets. Salsicha. Lasanha. Congelada. Esses produtos congelados. Não, eu compro uma marmita fitness congelada. Não, gente. Se essa não tiver os corantes, eu posso. Não pode. Tô falando daqueles que é congelado mesmo. Bem industrializado, sabe? Macarrão instantâneo. Molho pronto. Conserva com alto teor de sódio. Manteiga. Banha de porco. Uma vez você falou que a banha até que a gente podia cozinhar. Por esse caso, não. Não pode. Tá? Manteiga. Banha de porco. Margarina. Carne vermelha gordurosa. É o cupim. É a costela. É a gordura da picanha. Não. Bacon. Linguiça. Queijo amarelo. Fê, mas bacon na dieta. XYZ é bom consumir. Estamos falando de lipedema. Não pode. Creme de leite não pode. Óleo de coco não pode. Então, deve ser evitado. E principalmente bebidas alcoólicas. O álcool tem um teor, assim, muito, muito, muito alto na inflamação. Então, se você realmente está diagnosticada com o lipedema, o álcool não é uma opção. Certo? Por outro lado, o que eu devo investir nos alimentos anti-inflamatórios? As frutas, vegetais, legumes, verduras, os peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão, atum, oleaginosa, nozes, castanhas, amêndoas, tá? Linhaça, arroz integrais, aveia, quinoa, arroz integral. Fê, mas você fala que arroz branco pode comer com feijão. No caso do lipedema, não. Você come arroz integral com feijão. O branco não é indicado. O grupo que tem as gorduras boas, azeite, abacate, tá? E o que eu sugiro? Muita água. É muita água. Bastante água mesmo. E você utilizar alguns suplementos. Por exemplo, o ômega 3. Utilize todo dia o ômega 3. Vai fazer toda a diferença. E também os chás. Então, na linha da CX Nutrition, nós temos dois tipos de chás que vão ajudar demais. Que é o chá Slim e o chá Energy. Vão ajudar. Nutri, eu não tenho chá como eu faço. Faz chá de erva. Pode fazer chá de erva. Sempre sem açúcar, tá gente? Isso eu falo sempre. Chá não coloca açúcar, não coloca nada. Sem açúcar. Você vai sentir o aroma, o sabor do chá. Então, aquele cheirinho é o aroma. E o sabor que você vai beber é o sabor do chá. O sabor da erva, certo? E para fechar a semana com chave de ouro, amanhã no Cozinhando com a Nutri, nós vamos apresentar para você uma receitinha de shot para a Lipedema. Então, se você identificou que você tem Lipedema ou se você conhece alguém que tem Lipedema, já compartilha esse vídeo e não deixe a pessoa perder. Amanhã, às 19 horas do Cozinhando com a Nutri, vai ter receitinha para a Lipedema. E se você curtiu essas informações, não esquece de dar o like. O que é o like? Aquela joinha, não tem uma mãozinha assim, ó, que eu não estou fazendo. Aperta nela, aperta para cima. Se não gostou, pode apertar para baixo. Mas se gostou, aperta para cima para a gente saber. E se quiser fazer algum comentário aqui, top também. Mas o mais importante é, conhece alguém com esse problema, compartilhe essas informações para você ajudar essa pessoa. Tá certo, pessoal? Beijão e até o próximo vídeo.